Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o novo personagem que apareceu E tá lindo demais, cara, acho que foi um dos mais bonitos que eu já vi aí nesse meu tempo de YouTube Bom, você vai saber tudo sobre isso daí e também sobre o passe aqui no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui dentro da minha vila do Clash of Clans Porque hoje vocês vão saber tudo aí sobre o novo personagem que foi modificado, ganhou uma skin linda demais E eu tô aqui pra mostrar pra vocês Bom, já estamos aqui na vila, como eu falei, e eu tô naquele momento que eu tô lotado de ouro, de elixir, de elixir negro Tá uma loucura, mas a ideia principal agora, de início pelo menos, é mostrar pra vocês isso daqui, rapaziada Sim, 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 tivemos aí o lançamento de mais uma temporada de passe aqui no Clash of Clans Dá pra gente comprar aqui o bilhete dourado, mano, pra gente poder conseguir as recompensas Mas o principal aí é o Guardião Folião, que vocês souberam o nome aí, em primeira mão, aqui no canal Bruno Clash Durante a live da qualificatória do Mundial Tá lindo demais, ele veio logo na primeira recompensa aqui E eu já até peguei aí pelas missões que eu completei, já até pegaria se eu tivesse já com o bilhete dourado Mas eu preciso comprar também, tem bastante coisas aqui, ó, pra gente poder ganhar também nesse caminho aí do passe do Clash of Clans Tem muita coisa bacana mesmo, então com certeza vale a pena demais, cara E além, é claro, do baú, do baú não, do banco da temporada, que também aumenta bastante também Todas as vantagens que a gente já tem Bom, vamos comprar aqui então o bilhete dourado agora pra poder liberar tudo isso daí Eu quero já ver como fica o meu Guardião Folião Então, bora lá comprar agora É isso, já compramos, tá a compra realizada aqui, já compramos o bilhete dourado Vamos então aqui dar uma olhada como tá, porque já podemos resgatar aqui o nosso Guardião Folião, mano Ele tá lindo demais, olha que bonitão Bom, vamos resgatar ele aqui agora, já pegando ali o Guardião Folião Folião, muito bacana, muito lindo mesmo A gente não tem nem como resgatar aqui, ó, porque a capacidade tá lotada ali, então não tem nem como fazer muita coisa Bom, é o seguinte, rapaziada, deixa eu ver como é que ele tá aqui Eu tô com quatro gemas, tá com muito pouca gema E eu quero ver como ele vai ficar aqui, ó Vamos ver aqui, ó, nem dá pra mexer nele agora Então faz o seguinte, vamos comprar umas gemas E a gente testa na hora, na prática aí como ele tá, se ele tá bonito ou não Então, bora comprar umas geminhas aí pra liberar ele e conseguir, é... testar aí esse novo Guardião Folião Então, bora lá, partiu agora, vamos comprar gemas aqui no Clash of Clans É isso, já compramos as gemas aqui, já entrou ali 500 gemas também Então, já vamos ali dar aquela pequena liberada no nosso Grande Guardião Agora ainda é Grande Guardião Vamos liberar aqui 504 pra liberar agora Vai zerar tudo aqui, ó Tá zerado, tá zerado Já é um Grande Guardião 19, né Então vamos ver agora, alterar o visual Olha isso, agora eu quero ver, meu amigo do céu Bora lá, olha como tá lindo Não, não é possível, olha a diferença Olha a diferença, até a barba já parou, ó A barba tá parada A barba tá mais viva, parece também Tá mais bonitona, né Muito legal E eu vou pegar então o Guardião Folião A skin do Guardião Folião Olha como ele tá aqui já, hein Olha que beleza, hein Olha que beleza Deixa eu clicar aqui fora Bom, a gente quer... eu quero testar também ele jogando, né Também, então dá pra gente brincar um pouco também Eu tô com aqui a minha Rainha Valkyria também Aqui, ó Cês viram que eu já tô com a minha Rainha Valkyria Eu não peguei a anterior Mas tá GG, não tem problema não Bom, vamos fazer o seguinte Nesse vídeo aqui vamos então já atacar aqui Eu vou farmar, né, de leve Aproveito e levo ele aí pra poder jogar aí com vocês Então vamos lá, vamos tentar farmar numa vila com muito recurso Bom, achamos aqui uma vila que tem bastante recurso 700 de Elixir 500 de ouro E 4 mil ali de Elixir Negro Mas nós não vamos ganhar nada disso Vocês sabem, né Porque os meus armazéns estão todos lotados Então é mais pra mostrar pra vocês também Como eu tô farmando e como eu tô achando Ó, eu jogo ali as linhas em V ali Até uma certa quantidade Eu deixo metade aqui pelas linhas de baixo E aí eu faço ali em cima também Com a parte de cima Faço a mesma coisa E aí a gente consegue aí pegar bastante Do que tem ali disponível pra gente Se faltar alguma coisa também Eu já utilizo também a Rainha E também o Guardião E é o seguinte Também tem além disso Ainda tem também ali o Carrinho O Carrinho também que pode ajudar bastante Ó, a gente tá pegando bastante coisa ali Deixa eu ver até o que vai faltar Porque aí em tese Se eu fosse ganhar ouro aí Em tese A gente entraria aí pra poder pegar o restante Bom, deixa eu ver Estamos aqui com o Carreto Vamos fazer o seguinte Vamos tentar ali pegar Deixa eu ver o que poderia pegar Eu, se eu tivesse aqui Com intenção mesmo De ir aí pra poder pegar mais estrelas Eu entraria por aqui também, né Pra poder ir direto lá pro Pro CV E aí a gente entraria aqui com a Rainha E com o Guardião Folhão Olha o Guardião Folhão Como tá lindo Olha o que tá lindo Esse Guardião Folhão Cara, tá bonito demais, cara Olha que bonito que tá Maravilhoso Adorei, adorei E aí a gente ia limpando aí Tranquilamente, né A caminho ali do Do CV Vai sair ali Sai um golem E um gigante ali do meio também Daria pra tranquilamente A gente pegar Aquela meiuca E garantir ali Duas estrelas Eu até vou pegar aí Porque provavelmente A gente deve ter alguma missão Que deve ter que pegar Coroa Pegar estrelas Então a gente já vai E já aproveita também, ó Vou colocar aqui meu Meu poder da Rainha A gente vai tendo ali A Rainha ali Escondida por enquanto Invisível Agora a gente utiliza ali O poder do Guardião Pra poder dar aquela Ajudada ali na Na Nossa queridíssima Rainha E aí O farm foi feito, né A gente conseguiu pegar O que queria lá Conseguiu Pegar duas coroas Então a gente fecha aí o farm Eu não vou conseguir pegar O ouro que eu queria Era 150 de 1 Mais 470 Mais 4 mil De Elixir Negro Infelizmente Tá tudo lotado Eu vou ter que gastar Bastante Pra poder conseguir Começar a ganhar de novo Ó, é o que eu falei Já precisava fazer mais um ataque ali, ó Recompensas tão chegando aí Bom, mas é o seguinte Rapaziada Eu quero saber Ó, já até envi ali pro clã Presentinho Presentinho É... Eu quero saber de vocês Se vocês querem Que eu faça um vídeo Gastando 30 milhões Em ouro 30 milhões De Elixir E quase 300 mil De Elixir Negro Eu vou gastar tudo na hora Eu vou gastar Gemar Gastar Gemar Gastar Gemar Vai ser o doideiro Eu quero só ver Como vai ser isso daí Mas isso daí Depende de vocês Se vocês quiserem Que eu traga esse vídeo Comenta aí embaixo Que eu vou trazer Com certeza Beleza? Bom, é isso Um vídeo aí curto Trazendo pra vocês A novidade O novo Novo Passe Do Clash of Clans Já tá aqui disponível Muitas recompensas Muito legais Dá pra você melhorar Aí O custo De Também De fazer As vantagens A aceleração do construtor A aceleração de pesquisa A aceleração de treino Custo de doações Com gema Também Dá pra fazer bastante coisa Além é claro De pegar O guardião Folião Que tá lindo demais Bom, é isso Rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixe o seu like Aqui Se inscreve no canal E é isso Volto em breve Com mais vídeos De Clash of Clans Tamo junto galera É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau 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 Tchau